Alguém que vide passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece o rio Sonhando na carne da pera O sol na sombra se esquece Dormindo numa caldeira Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou o riso que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira A cidade é moderna Diziam cego a seu filho A cidade é só não lá Diziam cego a seu filho Diziam cego a seu filho Diziam cego a seu filho